A gente está o dia inteiro em busca de soluções para a vida Mas a gente não percebe que existe um elemento primordial Esse elemento primordial nos oferece caminhos diversos E o que é esse elemento primordial? É a informação É a informação onipresente E mesmo assim invisível aos sentidos do corpo Essa informação é chamada de O Outro Lado das Coisas Deixa eu te perguntar o que pode acontecer se eu entender esse livro Eu li, eu reli, decidi fazer o vídeo, o resumo, eu desisti de fazer o resumo, eu voltei atrás, decidi novamente fazer o resumo Por que? Por que tanta dúvida? Por que eu não segui em frente como eu faço com os outros livros? Eu acho que porque justamente essa pergunta me deixa intrigado O que pode acontecer se eu realmente entender esse livro? Então decidi seguir em frente, mesmo considerando essa uma tarefa bem perigosa A gente já falou então sobre informação Informação, que é o elemento primordial do cosmos Na natureza, a informação está presente na forma de um código básico É chamado de código akástico O campo akástico Que registra tudo o que é, foi e será Para o autor, o que intriga não é o que são os seres humanos Mas por que os seres humanos são assim? Por que as coisas são naturais e os seres humanos não? Por que os animais são naturais e os seres humanos não? Por que, presta atenção, a natureza é tão perfeita e os seres humanos não? A resposta, porque a humanidade perdeu algo Algo que o Criador vê, mas nós não vemos O que os seres humanos estão perdendo? Os cães presentem a aproximação do seu dono As baleias passam todo ano pela mesma latitude, mesma longitude No planeta Plantas e árvores têm emoções e sentimentos iguais os nossos Então ele dá um exemplo muito louco Se existem informações em todos os lugares É possível que um medicamento, a ação de um medicamento Seja sentido Sem que de fato esse medicamento seja usado Todo medicamento é uma chave numa fechadura Uma chave numa fechadura E se nós imaginarmos que um medicamento é um som Um som Ou a ação desse medicamento como uma música Na verdade é uma frequência decodificada que chega ao ouvido do organismo O organismo reconhece a música e age de acordo com ela Ou seja, cada medicamento emite vibrações específicas Então, digamos que eu coma um pedaço de maçã Que contém a vibração de um antineurálgico O corpo, ele vai ouvir o eco do medicamento E vai reagir como se ele tivesse usado o medicamento Isso faz parte do livro Medicamentos são como estações de rádio emitindo a sua própria informação Agora, se isso é válido para os medicamentos Não seria interessante que toda a matéria utilizasse a sua própria assinatura? Bem-vindo ao outro lado das coisas O campo acássico universal de informação O que conecta cada pessoa, animal, vegetal Como você já deve ter percebido A intenção do Dr. Citro é falar sobre a TFF A Transferência Farmacológica Frequencial Ela utiliza o campo universal de informações Para obter os benefícios de substâncias e medicamentos naturais Em sua forma informacional, mas pura Deixa eu te perguntar o que pode acontecer se eu entender esse livro A